Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Toda segunda-feira é dia de Legacies aqui neste canal e hoje vamos falar do oitavo episódio da terceira temporada. Um episódio que eu tinha a plena certeza que eu não ia gostar, principalmente depois do sétimo episódio, que eu não curti muito. Porém, esse novo episódio eu gostei e gostei bastante, principalmente por conta das minhas teorias. É muito complicado a gente ficar criando expectativas em cima de Legacies. Nós, fãs, sabemos muito bem que a série é um misto de sentimentos. Tem episódio que é horrível, aí tem episódio que é muito bom. Não sei se todo mundo percebeu os mesmos detalhes que eu percebi, mas eu vou contar tudinho pra vocês no vídeo de hoje. Tem muita teoria, tem muita coisa que tá fazendo a minha cabeça até doer. Então bora pro vídeo. Antes de começar a falar do episódio, eu quero saber se nós aqui, eu e você, estamos na mesma página. Então comenta aqui embaixo se você também acha que a Senhora Lizzie está sendo a grande protagonista da terceira temporada. Eu definitivamente estou muito feliz com o desenvolvimento da personagem, com o crescimento, com a evolução, com tudo que ela tá passando. Mas ok, nesse episódio nós vimos todas as consequências pelo fato do MG ter escondido o ascendente. E aí a gente acaba descobrindo o motivo dele ter escondido o ascendente. Quando ele vai pro mundo prisão com a Lizzie, ele se deparou com um mundo cheio de monstros. Então ele queria proteger as pessoas. Ele não quer que a galera vá pro mundo prisão porque ele sabe que é muito perigoso e eles demoraram muito tempo pra conseguir prender Malivore. Então colocar tudo isso a perder, todas as lutas deles pra prender os monstros, pra derrotar Malivore, pra poder salvar a vida do Lando. Poderia colocar a vida de outras pessoas em risco. Por exemplo, a Josie e a Lizzie poderiam ter morrido nesse episódio só pra trazer o Lando de volta. Então na minha opinião o MD ele foi muito sensato. Ele foi o personagem mais sensato desse episódio ao lado da Lizzie. Eu adorei que ele não abaixou a cabeça mesmo as pessoas dizendo que ele estava errado o tempo inteiro. Fiquei com o pé atrás com o Caleb quando ele dá um gelo ali no MD, acusando ele, falando algumas coisas meio assim porque eu lembrei daquele episódio. E o Caleb prometeu aí ser sempre fiel à amizade, ser o cara que vai proteger o MD. Só que mais pra frente ele acaba desabafando com a Cleo dizendo que ele tem duas promessas. E ao cumprir uma promessa ele acaba descumprindo outra. Porque ele fez essa promessa de sempre estar ao lado do MD, mas ao mesmo tempo ele fez a promessa pro próprio MD de nunca desistir do Lando. A Hope e a Lizzie depois de fazer uma projeção astral acabam encontrando ali a carta que o Lando deixou. Tendo uma prova aí pro Alaric que havia pedido que o Lando estava vivo. Então com isso obviamente que a Hope ela tentaria ir para o mundo prisão a qualquer custo. A Hope então faz uma reunião ali com o esquadrão pra saber o que fazer nessa situação. Na verdade ela só queria mandar, mandar e mandar todo mundo ajudar ela a trazer o Lando de volta. Só que até então o MD é o único que tem a coragem de olhar na cara da Hope e falar aquilo que ele estava sentindo. E eu acho que ele foi definitivamente muito sensato sim porque ele não abaixa a cabeça. E ele fala que aquilo é um plano falho. Ele até fala que ele não tá falando pra não tentar salvar o Lando, mas para planejar melhor. E ele até fala pra Hope que ela está sendo bem desesperada. E isso é fato gente. Precisa planejar, precisa saber, precisa ter os planos ali tudo certinho pra ninguém morrer e ninguém se machucar. Só que a Hope ela não quer saber. Ela só tá Lando, 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 Lando. Não importa se a vida das outras pessoas está em risco ou não, mas ela tem essa obsessão e essa necessidade de salvar o Lando. Eu comecei a me questionar em relação a essa obsessão, principalmente depois daquela cena final com a magia negra, em que a Lizzie e a Josie poderiam morrer. E mesmo assim a Hope falou, eu sinto muito achando que elas iam morrer, mas mesmo assim não quis acabar ali com a magia pra trazer o Lando de volta. Porém, todavia, entretanto, a Hope ela jamais colocaria a Josie e a Lizzie nessa posição de quase morrer. Eu não quero acreditar nisso. Então, eu acredito que sim, alguma coisa está errada com a Hope. E eu acho que isso pode sim ter algum envolvimento de Malivore. E na minha teoria, que possivelmente não vai acontecer, porque as minhas teorias dificilmente acontecem, mas eu quero compartilhar com vocês. Porém, eu acredito que não somente Malivore está por trás aí dessa obsessão pelo Lando, mas uma pessoa que a gente tem gostado bastante também, a Cleo. Parem pra refletir um pouco. Antes da Cleo entrar na escola, a Hope tem aquela conversa ali com a Lauric, dizendo que não acreditava que aquilo estava acontecendo com ela de novo. Ela até fala que vai precisar da ajuda da Lauric, mas ela quer seguir em frente. No outro episódio, nós também temos o momento que a Lizzie vai conversar com ela e a Hope está completamente aberta pra poder seguir em frente e esquecer o Lando. Porém, depois que a Hope vai se aproximando mais da Cleo, essa obsessão vai voltando, assim, de uma forma muito, muito, muito exagerada aí. De uma forma que ela não estava antes, sabe? No começo, quando o Lando teoricamente morre e tal, ela estava obcecada, ela estava mal querendo encontrar ele, mas eu acho que ela não chegou ao ponto que ela chegou aí nesses últimos episódios. E aí eu comecei a me questionar, será que a Cleo não é alguma pessoa, alguma bruxa, qualquer coisa que seja enviada por Malivor pra poder a Hope fazer o que fez de querer trazer o Lando de volta e fazer magia negra e manipular a Hope? Temos um momento que a Cleo, ela faz ali uma magia, uma barreira para os monstros não saírem ali daquele local, certo? E aí, nesse meio tempo, ela tem essa brilhante, só que não ideia de invocar os monstros. Ela tem a ideia de invocar os monstros. Isso já é uma coisa pra gente desconfiar bastante. Ela até dá aquela boa manipulada aí no Caleb, dizendo que não existe esse negócio de magia negra, existe a boa intenção e a intenção ruim, sei não, viu? E aí, no momento que a gente tem aquele monstro lá, que eu esqueci o nome também, não faço questão, vocês sabem que odeio esses monstros e isso já não é novidade, então eu costumo fingir que eles não existem ali na história, tá? Mas quando ele aparece, ele vem andando assim e tal, e chega um momento que ele vai meio que tentar sair ali naquela barreira e ele não consegue por conta da magia que a Cleo fez. Mas a Cleo, neste momento, ela começou a me deixar com uma pulga atrás da orelha, porque quando ela vê esse monstro e tal tentando sair, ela dá uma risada. Mas ela dá uma risada, sim, que eu achei um pouquinho suspeita. É claro que ela pode ter dado risada porque o monstro não estava conseguindo sair ali por conta da magia dela, mas eu achei um pouquinho sinistro aí da parte dela dar essa risadinha, viu? E nesse episódio, eles ficaram focando o tempo inteiro que o Landon só voltou por causa da Cleo, por conta da ideia dela. E a Cleo, ela tem essa necessidade, assim, de ser amiga da Hope a qualquer custo e conversar com a Hope e não sei o que com a Hope. Então, eu acho que, possivelmente, a Cleo, só uma teoria, pode estar manipulando a Hope este tempo todo. Essa pegada de, ah, você precisa superar o Landon, você precisa superar o Landon, talvez tenha sido algo justamente para a Hope perder o controle ou sei lá o quê. Ou talvez também seja uma manipulação barata, né, de quanto mais ela falar para a Hope superar o Landon, obviamente, é aí que ela vai ficar cada vez mais obcecada. Eu queria muito que a Cleo fosse uma vilã, mas, ao mesmo tempo, eu queria que ela continuasse boazinha porque eu acho que é uma personagem que tem acrescentado e muito na história. O episódio até tentou dar aquela justificada sobre o motivo da Hope estar tão obcecada assim. No final do episódio, ela fala que algo aconteceu com a Hayley e o Klaus ficou maluco, fazendo um monte de coisa para trazer a mãe dela de volta. Eu até entendo que a Hope, ela tem, né, o sangue, Michelson, ela realmente já mostrou em vários momentos que ela vai fazer de tudo para conseguir aquilo que ela quer. Porém, a Hope, ela é diferente dos Michelson, querendo ou não. O Klaus, ele era daquele jeito, só que a Hope, ela teve outra criação. A Hope, ela não é uma pessoa ruim, entende? Na primeira temporada, quando ela descobre que o MD matou o Landon, mesmo assim, ela dá o sangue dela para poder salvar a vida do MD. E quando o Rafael vai para cima do MD para poder brigar com ele, a Hope é a primeira pessoa a segurar o Rafael, falando que não era aquilo que o Landon queria. Então, começa a ser bem incoerente nessa temporada a Hope colocar a vida da Lizzie e da Josie em risco desse jeito, não se preocupando com a magia negra que poderia afetar muito a Josie e poderia matar as duas. Na verdade, se você parar para pensar, as duas realmente estavam morrendo. E se o Landon não tivesse chegado neste momento, elas teriam morrido. Tem um momento que a Hope, ela olha assim no fundo dos olhos da Lizzie e fala, eu sinto muito. Dando a entender que o Landon era mais importante e que ela não se importava das gêmeas morrerem. Então, isso prova ainda mais que a Hope não está normal e alguma coisa aconteceu com ela. E eu acho que tem alguma coisa referente aí a Malivore e aquele momento que o Landon meio que virou lama. E falando então sobre o retorno do Landon e porque eu estou fazendo tantas aspas assim quando eu falo do Landon, eu acredito fielmente que aquele não é o Landon. É sério, eu não acredito que aquele é a minha pequena fênix e eu acho que ele está perdido ainda em algum lugar aí do mundo prisão. Aquele não é o Landon. Sim, eu posso estar enganada, muito enganada mesmo e aquele de fato seja o Landon Kirby e a história dele no mundo prisão tenha sido uma bosta. Mas aquele momento que ele escreve a carta e ele sai no mundo prisão, eu realmente acreditei que eles iam trabalhar o Landon de uma forma individual e eu realmente acreditei que o Landon ia conseguir sair sozinho. Então eu não caí nessa ladainha que o Landon voltou de uma forma tão fácil. E assim ele não fez nada. E sim, eu tenho as minhas apostas. Eu tenho certeza que não é, que não vai acontecer. Mas eu preciso compartilhar com vocês o que está aqui, gente. Fazer o quê? Eu gostaria muito que esse Landon fosse o Clark. Porque o Clark, ele é um bom vilão, mas a série não conseguiu dar valor ao vilãozinho que eles tinham ali. Apesar do Clark ter morrido, ele é feito de barro. Ou seja, ele pode ressuscitar aí a qualquer momento. Ainda mais porque ele está dentro de Malivor agora. Então ele pode sim ter feito um acordo com Malivor pra poder entrar ali no corpite do Landon ou fazer, quem sabe, ali um Landon falso. Não sei. Mas é claro que a gente também não pode descartar que aquele possivelmente é o Mali Landon. Ou seja, Malivor está se fingindo de Landon aí. Finalmente, uma coisa que a gente quer há muito tempo. Eu acho que é um pouquinho doentio o pai do cara ficar com a namorada dele. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, mas vamos ver aí o que a série vai fazer daqui pra frente. E eu digo que aquele não é o Landon porque, primeiro, foi muito fácil, entre aspas, né? Eu sei que elas meio que invocaram ali o Landon, mas eu achei bem conveniente, sabe? Tudo que aconteceu. O Landon chegar ali na magia negra daquele jeito, como se ele fosse o cara e tcharará. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, mas muito a atenção, é o quê? O colar da Hope. Gente, cadê o colar? Já foi dito pra gente que esse colar teria um grande significado aí nessa temporada e talvez esse seja o significado, que esse cara não é o Landon. Porque no último episódio que nós vimos o Landon no mundo prisão, ele colocou o colar da Hope no seu pescoço. Porém, quando ele voltou aqui nesse episódio, ele está sem o colar. E convenhamos que não é um colar tão discreto assim que não dê pra gente ver. Eu até continuei assistindo o episódio, tentando pensar aí nesse colar que em algum momento ele ia dar pra Hope, mas ele não dá o colar pra Hope. E quando ele e a Hope estão conversando, ela está com outro colar. Ela não está com o mesmo colar da família dela e nem o Landon está mais com esse colar no pescoço. Isso me dá muito a entender que aquele não é o Landon e tem alguma coisa errada. Então, eu estou aí pensando nisso. Eu estou com essa expectativa. Eu ainda não gosto dessa parada de Handel. Eu acho que está muito chato. Mas eu acho que se esse, de fato, não for o Landon Kirby, que deve estar em algum outro lugar aí, não sei, tentando se salvar sozinho, isso pode ser bem interessante. E a gente pode ter aquela jogada também dele voltar e falar como assim você não percebeu que ele não era eu. Uma pegada meio Catherine e Helena quando o Damon não percebeu que a Catherine era... Não, que a Helena era Catherine. É. Fora aqui, nós já tivemos algumas imagens dessa temporada em que nós vimos o Landon com o cabelo bem maior do que ele costuma usar, dando a entender que o Landon vai passar um bom tempo no mundo prisão. Pelo menos eu acredito nisso, que ele vai passar alguns anos no mundo prisão sendo meio que um matador de monstros. Depois da projeção astral que a Hope e a Lizzie fazem ao mundo prisão, nós temos, né, um cara ali todo cheio de coisas, cheio de ossos e coisas de monstros. Então, eu acredito que este ser não é um monstro especificamente. Na verdade, é o Landon que virou um caçador, de fato, de monstros ali no mundo prisão, tentando sobreviver. Outra frase aí de personagens que me chamou bastante atenção pensando que tudo isso pode ter sido, sim, um plano de Malivore foi toda essa discussão com o MD. Eu tenho quase certeza que vai chegar a um certo ponto da história. Talvez o MD tenha até ido embora já. As pessoas comecem a perceber que ele, de fato, tinha razão. Porque tem um momento que ele fala que tudo precisa ser planejado, enfim, e ele fala que eles podem estar caindo em um dos planos de Malivore. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. E talvez a Cleo seja uma grande cúmplice de tudo isso. Já pensou? Gente do céu! Será que minhas teorias estão certas? Com certeza não. Outros pontos que eu gostei bastante nesse episódio foi toda a história da Lizzie com o MD. Chega um momento que ela percebe que ele, de fato, tinha razão. E não somente por estar apaixonada por ele. A gente percebe que até mesmo o Alaric ele estava fazendo as coisas daquele jeito pela Hope. Porque o Alaric também sabia que aquilo era perigoso e que aquilo era muito... Assim, que alguém podia morrer, entendeu? Só que o Alaric ele é meio que um segundo pai para a Hope. E ele já mostrou em vários momentos que ele não quer que ela perca mais ninguém. Então, por isso que ele vai fazer aquilo que ela quer, né? Então, a Lizzie fica do lado do MD e eu achei isso muito legal. Só que quando ela percebe que a irmã dela corre riscos ela atrai o MD. E foi muito lindo tudo o que eles falaram. Foi muito, muito, muito maravilhoso. Antes disso, nós temos o MD super fofinho falando para a Lizzie que ele... Eu surto com isso, gente. Ele fala para a Lizzie que ela é a sua pessoa. Sempre foi e sempre vai ser. Meu Deus! A carinha da Lizzie também é impagável neste momento sabendo que ela teria que trair ele para poder salvar a vida da irmã. E o MD, eu acho que ele vai compreender, sim. Principalmente por se tratar da Josie, sabe? Foi muito lindo essa declaração do MD para a Lizzie. Da Lizzie para o MD e também da Lizzie para a Josie e da Josie para a Lizzie também. Foi muito legal. E por isso que eu gostei desse episódio. Porque a gente teve essa intensidade aí dos sentimentos mostrando o quanto os personagens se amam. Com exceção da Hope que só amam o Landon. Tem um momento que até a Lizzie fala para o MD que vai ser a última coisa que ela vai fazer pela Hope. Então eu acredito que a partir de agora, sim, alguns personagens vão se afastar da Hope e com certeza essa temporada está se encaminhando para ela ser uma trívida completa. Pode escrever. A Josie também, ela percebe que precisa ir embora por um tempo e se afastar e acaba falando para o Alaric que conversou com a Caroline e tem um amigo do Alaric que tem um quartinho que ela pode morar. Eu fiquei me perguntando quem será que é esse amigo do Alaric e da Caroline, né? Eles poderiam ter citado algum nome. Será que é o Damon Salvatore? Será que é o Jeremy? Será que é o Matt? Ah, não, Matt não. Ai, pelo amor de Deus. Eu vi a promo do próximo episódio e não me empolguei com aquele monstro de jeito nenhum, mas de acordo aí com as minhas teorias, eu estou tentando não criar expectativa, gente, mas eu achei de fato esse episódio muito bom. Então, eu não sei o que pensar de Legacy, eu não sei o que pensar neste futuro, mas uma coisa eu tenho certeza, Liz e MD perfeitinhos. No final, o MD falou que vai embora, fiquei chocada com isso. O MD, ele está muito maravilhoso, né? Nessa temporada. Gente, ele está, tipo, enfrentando as pessoas, não abaixa a cabeça, ele fala o que ele pensa. Roupa, você está desesperada. Liz, você fez isso? Meu Deus, MD. Não me arrependo do MD e da Liz terem sido os meus preferidos desde o começo. Perfeitos. A Josie também está perfeita, tirando a Fint, que eu achei a Fint chata já. Não estou gostando mais da Fint, não. Eu vi um tweet referente a tudo isso com a Roupa e eu concordo bastante, né? Esse episódio conseguiu acabar com Rize, com Rose e com tudo. E eu acho que está acabando com o Randall também. Eu sei que tem muita gente que está fiel ao casal até o fim, mas eu digo para vocês que eu já não aguento mais essa história de Roupa e Landau, Roupa e Landau, Roupa e Landau. É cansativo. Eu queria que ela seguisse em frente, que ela não ficasse obcecada por ele. Então, eu estou aí na expectativa de ter outras explicações para tudo isso. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Gostaria muito que esse Landau fosse o Clark. Gente, quando eu vi a promo do próximo episódio, dele todo felizinho ali com o monstro, achando o monstro fofinho, eu senti uma vibe Clark que adorava fazer umas brincadeirinhas assim. Então, não sei, gente. É fazer o quê, né? Eu sou fãzinha do Clark, então faz parte. Bom, e você? O que você acha? Você acha que a minha teoria é coerente? Você acha que não é? Você acha que é possível? Você acha que não é possível? Você acha que aquele é de fato o Landau e essa história do mundo prisão é uma bosta? Então, comenta muito aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí, tá? Me siga também nas redes sociais que eu estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!